E a tua dança, como é que está? A tua dança? Está há um bocado também. Está? Estás a fazer aqui no meu terapia? Não. Mas eu encalgo. Hã? Mas eu encalgo. Está bom. Está com a bem? Está com a bem? Está com a bem. Qual é o papel que tu gostavas de desempenhar no fim? Hã? 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 A Fátima Simão, já morreu. Mãe! Si. E o Escripinho também. Desampinhaste um papel muito bom. Na loja do Ribeiro. Fizeste que papel lá? Fizeste que papel? Na covadora. Com quem? Com quem? Com o Leica. Leica. Reina a bala. O Carnes Fazer? Sim. E o Leicas, achas que Lá Fais Reinkes? Lá Fais? Parece, Número. O Luís. O Luís Longo. Luís da Semana. Semana. Está bem. Isto é para a memória futura e tu achas que se fizeste autofilme tu conseguias empenhar o papel assim gostaste de fazer aquela foi um bom trabalho